Hoje eu vou levar vocês comigo para fazer o molde do Doutor Estranho. É a primeira vez que eu faço um molde de pessoa, né? Eu estava vendo vídeos da gringa e eu vi que muita gente na gringa molda um rosto em cima do outro, tipo... Pega, por exemplo, a foto do Felipe Neto, que é uma mistura que eu vou fazer, e só a cabeça dele, né? Que isso aí, beleza, eu faço também. E aí pega a cabeça do Doutor Estranho, põe ali em cima do rosto do Felipe Neto, vamos supor, e aí molda, deixa o rosto do Doutor Estranho um pouco mais opaco, sabe? Tipo, com a opacidade um pouco mais baixa, tipo, transparente, e começa a moldar ali o rosto, o nariz. Eu achei bem interessante, mas eu falei, quer saber? Eu vou fazer molde. Eu vou fazer o molde do rosto do Doutor Estranho, não sabia se ia dar certo ou não, mas eu achei interessante, primeiro, porque quando eu faço molde, eu posso disponibilizar para vocês lá na pasta de quem tem o meu curso. Então, se você ainda não tem meu curso, eu não sei por quê, porque lá você vai aprender todas as funções no Ibis Paint, eu vou te ensinar em vídeo, tutoriais exclusivos passo a passo, que só tem lá. Vocês vão ter acesso também a pincéis exclusivos, que eu fiz, para vocês estarem usando, e vocês também vão ter acesso a essa pasta com vários moldes. Então, essa foi uma das razões também que me convenceu a não fazer como as gringas, né? Que é simplesmente moldar o rosto em cima de um outro rosto, e sim fazer um rosto virar um molde e depois fazer essa montagem, né? Essa moldando, né? Moldando o rosto de uma pessoa dentro desse molde. Então, uma vez que eu expliquei as razões, vamos voltar aqui para o que eu estou fazendo. Eu peguei essa foto do Doutor Estranho. O critério que eu usei para fazer esse molde foi pegar um rosto mais reto que tinha do Doutor Estranho. Então, eu cacei aí foto dele, e eu escolhi aí a foto onde ele estava com o rosto mais reto. Basicamente, esse foi o meu critério. Porque quando ele estiver com o rosto reto, é muito mais fácil encaixar do que fazer um molde dele com o rosto de lado, para cima, entendeu? Então, basicamente é isso. Depois que eu fiz isso, eu usei aquela função de curva que tem no Ibis Pente, para fazer essa parte de contorno. Mas se você quiser fazer também um molde, seu próprio molde, você não precisa usar essa ferramenta, você pode ir manualmente. Gente, eu gosto de usar, eu acho mais, na verdade, eu gosto de usar, eu acho satisfatório. Essa coisa de você ir ficando, pegando ali, ó, as linhas, passando e traçando, eu acho satisfatório. Mas você pode fazer manualmente. Eu mesma já fiz vários moldes manuais. Então, não é um critério, sabe? Ser desse jeito aí, tipo, não é um critério ser feito com essa ferramenta de curva. E aí, eu tava, comecei a fazer a parte, eu confesso pra vocês que quando eu fui, comecei a fazer a parte do olho, eu quis desistir. Porque, gente, olha o formato desse olho, parece que ele tá torto, né? E aí, eu tinha que respeitar o formato do rosto dele, do olho dele, né? Então, começou a me dar uma agonia muito grande, que eu comecei a achar que não ia dar certo. Então, olha pra você ver, eu faço, aí eu faço a junção, mas quando você tira o zoom, você percebe que ele tá meio torto o olho. Mas ele não é que é meio torto, é o olho dele, entendeu? E aí, eu confesso que aqui foi a parte que me deu uma dúvida de, tipo, ah, gente, será que tá bom isso aqui que eu tô fazendo? E aí, bateu aquela dúvida. Mas aí, eu fui até o final, e eu sempre falo isso pra vocês, essas coisas é igual maquiagem, sabe? Você começa a fazer, parece que vai dar tudo errado, no final dá tudo certo. Então, confia no processo. E aí, eu vim também pra parte da sobrancelha. A sobrancelha dele tem um formato muito diferente, gente. A gente, olha, assim, a gente vê uma sobrancelha, né, comum, tá tudo certo. Quando você começa a moldar essa sobrancelha, ela vai indo pra uma vibe tão diferente, enfim, é isso. E aí, também tem a parte do nariz. Aí, eu fui encaixando, fazendo toda essa parte de curva do nariz. Tentei me desapegar um pouco a simetria, né, porque não é um rosto simétrico. Nosso rosto não é simétrico. Então, eu simplesmente fui aí atrás das curvas do rosto do doutor estranho, sem tentar, tentando não me apegar, sabe? Tentando o máximo possível não ficar me apegando. Se tá reto, se não tá, se tá, entendeu? Enfim, a boca dele, a parte de cima, é bem pequenininha, né? Tipo, é bem interessante que a parte de cima da boca dele é bem pequenininha mesmo. Então, eu fiquei um pouco em dúvida aqui. Você vê que eu dou até uma parada pra olhar e falar, tá, beleza, mas como que é isso aqui? E aí, como eu falei pra vocês, eu simplesmente fui seguindo a linha e parando de tentar, sei lá, entender esse molde, tentar entender, ai, que deveria ser... Não, só fazendo, sabe? E aí, aqui, eu já tava na reta final, eu comecei a pensar se eu colocaria essa barba do doutor estranho no molde ou não, mas, gente, não tem como, né? Eu concluí que essa barba do doutor estranho é uma característica dele, que não colocar essa característica dele dentro do molde, seria descaracterizar ele de alguma maneira. Então, basicamente, o que eu fiz foi aceitar isso e aí eu fui vim fazendo toda essa parte aqui de contorno da barbicha dele, sabe? Fiz essa parte do contorno, fiz a parte de baixo também, essa parte da curva que vocês estão vendo. E aí, depois, eu venho ajustando e abaixando, né, e colocando do jeito que eu vejo que o pelo dele tá indo, né, pra direção. E aí, agora, ficou a questão dos últimos detalhes que eu fiz, a parte da orelha. Depois que eu fiz isso, eu meio que tirei o zoom, depois, é... Tirei também o pincel, a parte de curva, pra fazer detalhes, por exemplo, essa bolinha do olho e o brilhinho do lado. Aí, eu fui do outro lado também, em busca do... da bolinha do olho central, e aí, o brilhinho que eu coloquei ali, ó, na lateral. Não tinha, né, esse brilhinho, mas eu meio que coloquei. Aquelas... Eu inventei, né, um brilhinho. E aí, eu tirei ali a opacidade... Tirei a imagem de baixo, pra gente conseguir ver. E aí, depois disso, eu ainda venho com o pincel mágico e dei uma acertada, que eu achei que o rosto dele tava muito torto. E aí, eu só dei uma leve acertada, na parte do maxilar e a parte do nariz. Tá vendo que a parte do nariz ficou bem deslocada? Aí, eu não consegui. Mas, gente, se você for fazer, não faça isso que eu fiz. Bem... Sendo bem sincera com vocês, porque era o formador do rosto dele, cara. Não era a minha simetria, não era o que eu achava, não é o que eu acho que é reto, o que eu acho que é simétrico, se eu acho que tá torto. É o molde, cara! Não faz isso que eu fiz, tá? E eu vou mostrar agora pra vocês como ficou o resultado final, de uma forma mais diferente. Bom, pessoal, tá aí o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, que logo, logo já vai sair vídeo de eu moldando esse rosto no Felipe Neto, que é a primeira pessoa que eu pensei de moldar. Eu acho que vai ficar muito legal. Aqui tá o link na descrição do curso, pra você ter acesso a todos esses benefícios que eu já falei pra vocês. E até o próximo vídeo!